12º dia Meu tempo, seu tempo, nosso tempo Pensamento do dia Eu aprecio nosso tempo em comunhão A unidade de meditação de hoje mostra que todos nós vivemos nossas vidas em nosso próprio ritmo e fluxo de tempo. Nosso corpo e mente prosperam quando seguimos diariamente os ritmos de sono e atividade que funcionam melhor para nós. As dificuldades surgem quando tentamos impor nosso tempo pessoal às outras pessoas. Nossa prática de meditação ajuda a se ajustar a nossa abordagem única do tempo pessoal. Isso também nos ensina a respeitar a abordagem de todas as pessoas que nos rodeiam. Na família e em relações, não existe um gerenciamento de tempo específico que se adapte a todos envolvidos na situação, pois cada indivíduo é biologicamente programado de uma tal maneira que cada um possui seu próprio ritmo de sono, atividade física, ciclo hormonal e atividade cerebral. Desde muito pequeno, corpo e espírito encontram naturalmente seu próprio tempo e seu próprio ritmo. Os estudos sobre o sono, cientificamente comprovados, afirmam que há pessoas que acordam cedo e pessoas que acordam mais tarde. Para as pessoas que têm a possibilidade de seguir o seu ritmo biológico do tempo, a vida permanece sempre no mesmo ritmo. Os problemas se dão início quando esperamos que as pessoas ao nosso redor se adaptem ao nosso ritmo de tempo. Para uma pessoa que está sempre ativa, correndo, acordando cedo com energia total, dormir e não fazer nada é uma perda de tempo. Sendo assim, as pessoas que não agem da mesma forma que elas, são preguiçosas, desinteressadas e irresponsáveis. Para uma pessoa que está acostumada a deixar as coisas acontecerem, no seu devido tempo, que são relaxadas quanto ao dia e não se estressam com horários, a pressão e o controle sobre si, em ter que se adaptar a um ritmo que não a convém, acaba deixando-a com medo de ser deslocada, de ser considerada preguiçosa e isso afeta suas emoções, fazendo com que ela viva uma identidade que não a pertence. Esse é o grande conflito entre meu tempo e seu tempo que todos conhecem. Do ponto de vista do ego, meu tempo é melhor que seu tempo e ter que me adaptar ao seu tempo acaba me irritando e me frustrando. Na verdade, toda maneira de se lidar com o tempo é simplesmente pessoal e não temos e nem precisamos mudar isso. Não existe uma forma prática de duas pessoas lidarem com o tempo. Quando as duas pessoas não se decidirem em aceitar e respeitar os estilos diferentes de cada um, isso poderá abrir uma possibilidade para novas oportunidades, onde o meu tempo não existe mais, mas sim o nosso tempo juntos. Um dos dois pode passar o dia na correria, na ativa, enquanto o outro fica na tranquilidade e no sossego. Mas quando os dois se juntam, toda essa diferença é esquecida e eles passam a viver um tempo a dois, onde os segundos e os minutos se derretem se formando apenas um único estilo de tempo. Nosso tempo é aberto, honesto e considerável. As pessoas estão acostumadas a dizer, eu não tenho tempo para isso ou, por que estamos discutindo sobre a mesma coisa todas as vezes? Mas o verdadeiro significado atrás destas palavras não tem nada a ver com o tempo, mas com o espaço. Eu não tenho espaço para você, significa que a outra pessoa não está dando abertura e acesso emocional na relação. Quando você cria nosso tempo, você também está criando espaço. Nosso tempo significa ir muito além das limitações do ego, enquanto a relação em si está dando espaço para crescer e fortalecer. Isso acontece quando deixamos o tempo acontecer em um único espaço e em comunhão. Sua intenção precisa mudar de meu tempo para nosso tempo. Deve haver um tempo para um contato físico íntimo e ligação emocional. Para alcançar e manter este tempo em comunhão, é preciso entender que não existem garantias em uma relação. Uma relação cheia de vida tem diferentes necessidades todos os dias. É preciso trabalhar constantemente nestas necessidades. Se duas pessoas concordarem a respeito dessa situação, em que toda relação possui suas necessidade e que se prestarmos atenção nas necessidades do próximo, tudo ficará em harmonia e cheio de paz. Antes de nos prepararmos para a meditação, vamos separar um momento para considerar o pensamento do dia. Eu aprecio nosso tempo em com a comunhão. Agora vamos meditar. Encontre uma posição confortável e feche os seus olhos. Se concentre na sua respiração. Respire bem devagar e profundamente três vezes. Respire bem devagar e profundamente três vezes. Continue respirando bem calmamente. Cada vez que você expirar, sinta a paz tomando conta do seu ser. A cada respiração, sinta os seus ombros mais relaxados e mais pesados. Hoje nós iremos repetir o mantra ANANTA SUA BAVA ANANTA SUA BAVA ANANTA SUA BAVA Este mantra significa a minha verdadeira essência infinita no tempo e no espaço. Este mantra te ajuda a reconhecer sua imensidão sem limites de tempo ou espaço. Com a repetição deste mantra, seu corpo e sua essência irão sentir e absorver todas as bênçãos do universo para sua vida. Comece a repetir. Com cada repetição, sinta seu corpo, sua mente e sua essência se abrindo cada vez mais para o estado maior de consciência absoluta. Toda vez que você sentir distração por algum pensamento, barulho ou sensações físicas, repita o mantra ANANTA SUA BAVA Continue a meditação e eu estarei aqui controlando o tempo para você. Quando for para você parar, você escutará bem baixinho um sinal. Quando você escutar esse sinal duas vezes, abra os seus olhos e retorne às suas atividades cotidianas. Quando você continuar com o seu dia, se concentre no pensamento Eu aprecio nosso tempo em comunhão. Vem pôr! Sã Bíblia de Deus! Sim, tchau! Vem pôr! É um potencial para que você tenha um valor. Vem pôr! Pésbôr! A CIDADE NO BRASIL 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 Música Retorne ao seu dia se lembrando do pensamento Eu aprecio nosso tempo em comunhão Eu te desejo um lindo dia abençoado Música 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 Música